Caros participantes do curso de extensão à distância, Sistema Escrita e Alfabetização, módulo 2, com foco na escrita. Nas aulas de práticas, hoje, eu começarei tratando de uma questão de metalinguagem, ou seja, a codificação dos fonemas dependentes do contexto fonológico, desta vez, da semivogal que eu vou realizar com o som I. Nós costumamos grafar essa semivogal com um J entre barras oblíquas paralelas. Essa codificação das semivogais constitui uma das maiores dificuldades na alfabetização, porque nós não dispomos de letras específicas para realizá-las. Na verdade, nós até teríamos agora, com a adoção do Y e do W, agora nós adotamos mais essas duas letras no alfabeto, mas acontece que a realização dessas semivogais já estava consignada há muito tempo no sistema ortográfico do português. E o fato é que as letras que representam essas duas semivogais são, em geral, letras que também representam as vogais homorgânicas, por exemplo, a vogal I, ou a vogal U, e até outras letras, como nós veremos, a letra E, ou a letra O, e até as letras M de Maria e N de nuvem, também podem representar essas semivogais. Então, vamos tratar deste assunto. É necessário, primeiro, o professor trabalhar com a luna o reconhecimento dos ditongos, porque a semivogal vai aparecer exatamente nesses ditongos, sejam eles orais ou nasais. Se o ditongo for decrescente, a semivogal vai vir depois da vogal. Se o ditongo for crescente, que é o ditongo imperfeito, que pode ser também transformado em hato, a semivogal virá antes. A estratégia é nós partirmos do seguinte princípio, de que no português brasileiro, somente uma e apenas uma vogal, que é obrigatória, pode ser centro silábico. E aí nós vamos fazer uma série de exercícios que faz a seguinte pergunta. Quantas sílabas existem na palavra papai? Você mesmo poderá responder. Duas. E quantas vogais o número tem que ser idêntico ao número de sílabas? Duas. É claro que a pessoa que não estiver introduzida nesse assunto das semivogais e dos ditongos, vai dizer que são três vogais que aparece uma letra, no final, que é a letra I. Mas só que aquela letra I no final não está realizando uma vogal. Ela está realizando uma semivogal. E ali nós vamos ter, então, no final da palavra papai, um ditongo decrescente. Então, repetindo, temos duas sílabas, portanto, temos duas vogais. Quantas sílabas nós temos na palavra mamãe? Duas. Quantas vogais? Duas. Tem que ser igual. Portanto, aquela letra no final da palavra mamãe não está realizando uma semivogal. Ali nós temos um ditongo nasal decrescente. O centro desse ditongo é a vogal, que eu vou realizar, que é AN. E a letra I está realizando a semivogal, que está nasalizada, que é I. A gente não diz mamãe, né? Nós dizemos mamãe. Terminamos por essa semivogal que está nasalizada. Deixamos, então, a codificação previsível da semivogal I, dependente do contexto fonológico, quando ela estiver em sílaba final de vocábulo, depois da semivogal oral e se ela for seguida ou não do arquifonema que nós representamos pela letra S maiúscula entre barras paralelas. Nós vamos codificar num grafema que se realiza pela letra I. O grafema é I. Dei, fósseis. Aí temos o arquifonema ficativo no final, não é? Constrói, fui. Sempre aqui nós temos o grafema I realizado pela letra I nesse ditongo oral decrescente. Muitas variedades sociolinguísticas, como a carioca, se o vocábulo for oxítono ou monossílado tônico, terminado por ex, sendo esse o segmento final, o arquifonema do plural, ocorre a ditongação. Na palavra burguês, que termina em ex, e aqui não se trata do ex do plural, e sim de um sufixo que indica origem. Na variedade sociolinguística carioca, as pessoas dizem burguês. Então, nós vamos ter uma ditongação. Mas a codificação, como nós já temos explicado, ela é uma codificação do fonema, e não das variantes fonéticas que podem ser determinadas por contexto ou podem ser determinadas por razões de ordem sociolinguística, como é o caso aqui da ditongação que ocorre na variedade carioca. Então, a codificação é do fonema, e, portanto, vai ser só do fonema, e, por sinal, com um acento circunflexo. Porque nós temos aqui essa vocal e codificada quando ela está em final de vocábulo e recebe o acento mais forte. Aqui nós temos uma palavra oxítona. Quando a semivogal I estiver em sílaba interna de vocábulo, agora não é mais no final do vocábulo, agora é no meio do vocábulo. Se os ditongos forem EI, AI é uma B ditongação. Deixa, caixa. Eu fiz aqui a transcrição grafêmica. Não é uma transcrição da oralidade. Porque o que ocorre, em geral, com esses dois ditongos, quando eles ocorrem no meio da palavra, é uma B ditongação. Então, é um processo inverso àquele que ocorre com a variedade sociolinguística carioca, que houve uma ditongação, que houve uma ditongação, no caso de burguês. Agora, vai ser B ditongação. E as pessoas, em vez de dizerem deixa ou caixa, dizem deixa. Deixa pra lá. A caixa está vazia. Vocês notaram que não dizem deixa pra lá. A caixa está vazia. Então, B ditongou porque apagaram a serm vogal. Usualmente, as pessoas apagam a serm vogal. Ou seja, B ditongam. Novamente, a codificação não é pela realização, pela variação fonética, que ocorre quando as pessoas apagam. A codificação é por como ocorre esse ditongo fonologicamente. Quais são os fonemas que estão ali envolvidos? Porque codificação não é de som. A codificação é do fonema. Nós traduzimos o fonema em grafema. Outra ocorrência muito frequente da serm vogal em português é um encontro vocálico não rotulado nas nomenclaturas oficiais em que duas vogais ocupam a esquerda e a direita da serm vogal. Então, a serm vogal está no meio das vogais. Aparentemente, as pessoas poderiam pensar que fosse um tritongo. Mas o tritongo é o encontro de uma vogal entre semivogais. E aqui nós temos o encontro de uma semivogal entre duas vogais. Isso é um problema porque esse tipo de encontro não está rotulado na nomenclatura gramatical brasileira. Na verdade, uma análise mais atenta vai demonstrar que nós temos primeiro um ditongo decrescente. O exemplo que eu dei é o exemplo de alha. Exatamente, é uma palavra que existe na língua portuguesa e que esse encontro está formando uma palavra. A palavra alha. Então, no início, nós vamos ter um ditongo decrescente que é AI e depois a semivogal continua e vai formar um ditongo crescente no final com a vogal A. Esse fenômeno é conhecido como ambicilabicidade, ou seja, um pedaço do segmento está numa sílaba e um outro pedaço do segmento está na sílaba seguinte. Isso é tudo decorrente da coarticulação. Então, na verdade, nós vamos ter um fenômeno aqui como se a semivogal estivesse partida ao meio, metade ficando para o ditongo decrescente e metade ficando para o ditongo crescente, que é um ditongo imperfeito. O que não se pode rotular é a primeira separação sinábica como no caso de hiato? Porque no caso de aia nós não poderíamos considerar que o a vem seguido de outra vogal que estaria numa outra sílaba. Porque ali, como nós já verificamos, nós temos uma semivogal e nós não podemos ter hiato quando tivermos uma vogal seguida de uma semivogal. Então, repetindo, temos aqui esse fenômeno da ambicilabicidade. agora vamos ver os casos em que aparece a semivogal nasalizada. Ela vai ser codificada pelo grafema e quando em final de vocábulo seguida do arquifonema ela for nasalizada em virtude de um centro silábico que a preceder ser an a vogal nasalizada an ou a vogal nasal ou mas nós temos aqui o encontro da vogal nasal an com a semivogal in seguida do arquifonema que está representando o plural e vamos ter então esse ditongo nasal decrescente e a letra que está realizando a semivogal é a letra e a mesma coisa vai acontecer no exemplo limões o centro vocálico é a vogal nasal o depois nós temos uma semivogal in que está codificada nesse grafema que é o grafema e mas a realização pela mesma letra e o caso mais complicado ainda é quando a semivogal in está nasalizada ela for codificada no grafema N grafema que aparece no início da palavra nuvem isso vai acontecer se depois vier a aplicativa que for codificada também pelo grafema S que é realizado por essa letra S porque o que acontece é que existe uma regra ortográfica que nós só poderemos codificar no grafema N de Maria se depois nós tivermos silêncio zero né ou se tivermos os grafemas que sejam realizados pelas letras B de bola ou P de pato se o grafema for realizado por qualquer outra letra que não seja B de bola ou P de pato nós teremos que usar o grafema que é realizado pela letra N que aparece no início de nuvem e ao caso por exemplo quando você tiver na segunda pessoa do singular do verbo ter no presente indicativo tu tens notem que aqui nós temos um monossílabo tônico temos um ditongo nasal cujo centro silábico é N e depois se é um ditongo nós temos uma semifogal que no caso é a semifogal realizada pela letra N porque depois aparece um grafema que é realizado pela letra S e aí nós não podemos usar no caso da semifogal nós não podemos realizá-la pela letra M porque depois vem o grafema realizado pela letra S então nós vamos usar a letra ele para realizar a semifogal nasal decrescente que aparece nesse ditongo por exemplo no plural do substantivo B agora eu vou dizer os Bens o primeiro caso B a semifogal é realizada pela letra M no caso de Bens já vai ser mesmo o fonelo vai ser realizado pela letra M hoje continuarei a trabalhar com as práticas a serem desenvolvidas com os alunos no segundo ano do ensino fundamental com ênfase na alfabetização para escrita mas não descuramos do desenvolvimento da compreensão leitora inclusive da compreensão leitora dos textos das outras disciplinas e para as práticas de hoje eu escolhi um texto de matemática do livro chamado novo girassol saberes e fazeres nunca para a compreensão e interpretação do texto e consequente execução das atividades propostas é necessário revisar os conceitos de comunicação através das linguagens e os de alguns sistemas de comunicação usados pelo homem a primeira questão é de que a espécie humana é a única que utiliza sistemas de siglos para se comunicar embora também utilize sinais se alguém apertar o dedão no seu pé você vai gritar imediatamente ai ui ou até dar um grito de dor algumas das características dos signos as quais nos importa saber é que eles estão em lugar de algo para representá-lo isto é não são a própria coisa em si uma das propriedades de tais signos é que eles são constituídos de duas faces uma a do significado quando eu digo a palavra mesa por exemplo ela tem o significado básico de imóvel que tem tampo sustentado por um ou mais pés e pode referenciar qualquer mesa que existiu existe ou existirá é chamada de significante e a forma como o significado é fixado é agarrado em nossa memória na linguagem oral a forma é a sucessão dos fonemas mesa aqui nós usamos para você poder perceber nós usamos a tensão fonética do alfabeto fonético internacional isto é colocando entre barras paralelas e usando as letras desse alfabeto internacional fonético internacional na linguagem escrita nós temos a sucessão de grafemas isto vai ser a forma ou seja o significante da palavra escrita os significantes são convencionais e arbitrários isto é não há nada na sucessão de fonemas em mesa que lembre o formato de uma mesa mas qualquer membro da comunidade linguística de língua portuguesa quando quiser se referir ao significado móvel que tem um campo sustentado por um ou mais pés usará a palavra mesa realizada por sons e será entendido pelos seus pais no capítulo 1 de matemática os autores tratam da medida de comprimento é importante que as crianças entendam bem o que é medir medimos o quanto uma coisa é grande são chamadas grandezas usando medidas qualquer coisa pode ser maior porque é mais comprida por exemplo o caminho de casa até a escola comparado com o caminho até o mercadinho da esquina e também podemos medir o comprimento através do número de passos que nós damos No texto de Bonjorno Azenha e Guzmão os autores apresentam várias atividades em que determinados objetos passam a constituir sistemas de signos como por exemplo a página 8 as setas indicam o trajeto a página 9 cada seta já é traduzida num passo está em lugar D que permite calcular quantos passos se dão de um lugar a outro bem como traçar um trajeto assim verifica-se qual trajeto é o mais curto até um objeto como um clipe um lápis ou um palito ou um retângulo representando um tijolo podem funcionar como unidades de medida de comprimento largura ou altura assim como um palmo ou polegar exemplos muito bons para mostrar a arbitrariedade do significante na página 8 os autores usaram o código para representar os passos ou seja setas eles não especificaram que além de as setas indicarem a quantidade de passos estavam indicando também a direção palavras palavras que usamos para comparar os comprimentos são os adjetivos curto e comprido alto igual ou mesmo e os substantivos altura e largura percurso é o mesmo que trajeto ou caminho a questão 5 na página 10 é a seguinte veja ao lado quanto mede o passo de Ana deveria ser reformulada pois não se trata de medir o comprimento da passada de Ana e sim o comprimento do trajeto de onde ela se encontra até alcançar a árvore ou o carinho de sorvete medido pelo número de passos a serem dados assim a questão deve ser veja quanto mede o trajeto de Ana de onde ela está até a árvore ou até o carrinho de sorvete nessa mesma página os autores mostram que podemos utilizar quaisquer objetos como medidas de comprimento eles utilizam uma folha quadriculada e colocam um clipe deitado horizontalmente que mede duas quadrículas alinhando em paralelo dois lápis de tamanhos diferentes a unidade de medida é o clipe que mede duas quadrículas você pode solicitar resolução de problemas variando a unidade de medida por exemplo um apontador uma borracha e os objetos a serem mensurados por exemplo folhas de árvore conchas motores sempre operando com a categoria de comparação os autores trabalham com a medida de altura usando como unidade de medida um tijolo representado por quadrículas ou seja retângulos desenhados no muro contra o qual se alinham as crianças na página 12 trabalham a largura de uma porta utilizando como medidas de unidade um lápis e um palito e depois um barbante com o mesmo tamanho os autores usam também a unidade palmo que é a mão aberta para medir a carteira e a porta na sala de aula os exercícios 11 e 12 trabalham com a relatividade de algumas unidades de medida como os passos e os palos a depender do tamanho do indivíduo uma criança ou um adulto a criança deverá resolver problemas de mais e menos quantidade de passos de palmos dependendo desse fator o capítulo 1 termina com o uso de mais uma medida o polegar vamos dar um exemplo de como se organiza um código usando um sistema que é utilizado pelos cegos para ler o braille usa o tato para reconhecer quantos são os pequenos pontos salientes na folha e quais as posições que ocupam numa matriz de duas colunas e três índias formando uma célula que é um retângulo com seis casas e cada casa só admite duas opções ou nada que é zero ou um ponto em alto relevo o sistema braille também é utilizado para reconhecer os números retomamos agora as atividades de aprendizagem das letras cursivas e começamos sempre com a conversão do fonema no grafema e depois como ele vai ser realizado pela respectiva letra cursiva vamos então trabalhar nessa unidade a conversão dos fonemas que eu irei realizando um que aparece no início de Mané é que aparece na posição de palavras paroxítonas por exemplo em Eva novamente a conversão de E em monossílabo tônico como em Pé veremos a conversão do fonema que eu vou realizar em que aparece em Mina o início de sílaba veremos a conversão do fonema U em sílaba paroxítona como por exemplo em Nuva e todas essas conversões dos grafemas nas respectivas letras cursivas que serão trabalhadas primeira letra maiúscula em cursiva no pontilhado vamos traçar a maiúscula cursiva começando no topo da esquerda para a direita uma bengalinha que depois desce numa reta inclinada subimos pela mesma reta inclinada até o topo grudando mais uma bengalinha e depois mais outra que termina com uma pequena botinha para poder ligar a letra que vier depois em seguida vamos traçar a mesma letra em minúscula começando sempre dizendo o som em seguida no pontilhado vamos traçar a minúscula cursiva que é igual a maiúscula só em ponto menor na mesma fonte no pontilhado vamos traçar a minúscula cursiva começando no topo da esquerda para a direita uma bengalinha que depois desce numa reta inclinada subimos pela mesma reta inclinada até o topo grudando mais uma bengalinha depois mais outra que termina com uma pequena voltinha para poder ligar a letra que vier de bolsa começamos a letra é sempre dizendo é no topo da esquerda para a direita traçamos um semicírculo e terminamos da direita para a esquerda dando uma pequena laçada e repetimos o semicírculo sempre dizendo é para fixar em seguida vamos traçar a mesma letra em minúscula começamos sempre dizendo o som é em seguida no pontilhado vamos traçar a minúscula cursiva no meio subimos a curva completando o pequeno oval terminando com o semicírculo da esquerda para a direita vamos traçar a nova letra cursiva maiúscula que é vou realizar o fonema 1 no pontilhado vamos traçar a cursiva começando no topo da esquerda para a direita uma bengalinha que depois desce numa reta inclinada subimos pela mesma reta inclinada até o topo mudando mais uma bengalinha que termina com uma pequena motinha para poder ligar a letra que vier depois em seguida vamos traçar a mesma letra em minúscula começando sempre dizendo o som no 1 que é com a ponta da língua contra os alvéolos e em seguida no pontilhado vamos traçar a minúscula cursiva igual a maiúscula só em ponto menor na mesma fonte começamos no topo da esquerda para a direita uma bengalinha que depois desce numa reta inclinada subimos pela mesma reta inclinada até o topo mudando mais uma bengalinha que termina com uma pequena motinha para poder ligar a letra que vier de pós vamos traçar agora a última letra cursiva em maiúscula começamos sempre dizendo o som o no pontilhado começamos no topo uma bengalinha que desce numa reta inclinada que termina com uma pequena voltinha na base para depois subir em reta inclinada e ao chegar no topo desce sobre essa mesma reta terminando com uma pequena volta para poder ligar a letra que vier depois em seguida vamos traçar a mesma letra em minúscula dizendo o som 1 vamos vamos traçar a minúscula cursiva que é quase igual a maiúscula só em ponto menor não tendo a pequena volta no topo da esquerda para a direita no pontilhado começando no topo e descendo numa reta inclinada que termina com uma pequena rotinha na base vamos depois subir em reta inclinada e ao chegar no topo descemos sobre essa mesma reta terminando com uma pequena volta para poder ligar a letra que vier de pós agora dizendo primeiro as palavras vamos traçá-las pelo pontilhado e depois sem o pontilhado mané erva mena uma uva e agora vamos começar a ler o texto Vivi Juju e Fafá em Uruque Vivi Juju e Fafá em Uruque Vivi Juju e Fafá concordaram com o robô mané e no final da estrada se erguia um muro muito alto e comprido todo coberto com placas de barro pintadas formando um mosaico colorido o robô falou atrás daquele muro fica a cidade mais importante desse lugar o Rui estão vendo aquela escada vamos subir por ela vamos responder aos três afinal onde estamos estamos na beira dos rios eufrates e tigre um lugar que daqui a mais de 5500 anos vai se chamar Iraque mais de 5500 anos perguntou espantada Vivi é vocês entraram no túnel do templo os quatro subiram a escada Vivi Juju e Fafá quase deixaram cair o queixo ruas movimentadas com tendas um mercado e um palácio ferviam de gente nas suas atividades eram pedreiros jardineiros cozinheiros tecerões mas uma atividade foi a que chamou mais atenção dos três eram oleiros que preparavam tabletes de barro para escribas escreverem com o caldo duro de uma planta com uma ponta na forma de uma unha calcando no barro enquanto ainda estava mole e depois deixavam os tabletes secar ao sol foi assim que surgiu a escrita explicou Mané seguem-se as atividades compreensão do texto e inferência realização de mosaicos atividade poética e musical com o poema Leãozinho de Caetano Veroso atividades de educação física com o jogo da amarelinha trabalhando os números de um da dez e finalmente a produção textual nessa unidade três os alunos vão produzir o texto convite a um ou uma amigo ou amiga cujo plano tinha sido discutido e refeito na unidade dois aqui nós encerramos as práticas dessa unidade e eu espero vocês para a próxima aula de fundamentação muito obrigado e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto